Nós estamos trabalhando nisso aqui, é um Skyrim Remaster, olha, isso daí é no Playstation 3 Ouço, você ouve comigo essa música épica? Isso daí, no que é? No Playstation 4, olha que diferença Sinto que o Gabriel Pereira vai ter uma promessa a cumprir Olha, isso daí no Xbox 360 e agora no poderoso Xbox One Artes e efeitos remasterizados Raios divinos volumétricos Profundidade de campo Novos shaders de neve, meu Deus, novos shaders de água É o mundo de Skyrim remasterizado? É isso, produção? Jogue mods nos consoles, algo que faz muita diferença no PC Vai chegar agora para os consoles também Skyrim Special Edition Para Playstation 4, Xbox One e PC Uau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau